Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca Pérez, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vim com o maridinho aqui, gente, pra nós mostrarmos a nossa compra do mês, não é amor? Isso aí, a gente comprou lá no mercado, no Atacadista, a gente vai mostrar pra vocês uma compra básica. E a gente já queria falar que super compensou, a gente gostou bastante de fazer compra, foi no macro e a gente recomenda. A gente, nós compramos ovos brancos, tá? Uma cartela com 10 unidades. Também compramos o Krillys Kellogg's original, esse Fruit Loops da Kellogg's. Nós compramos dois coquetéis alcoólicos, um de morango e um de... Lu? Isso, 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 isso. E esse aqui serve pra gente fazer drink, então a gente comprou pra ver se é bom. Cachaça. Compramos granola com mel, gente, da marca Aro. Essa marca aqui, gente, é a marca do Macro. Barra de cereais com castanhas, da marca M&K. Compramos aveia em flocos finos, também da marca do mercado. Compramos também torrada da Balduco, tanto a tradicional quanto a integral. Aí, para os nossos dias de deslize, nós compramos chocolate da Hershey's e da Neugebauer. Vamos ver se é gostoso. Ó, bolacha água e sal integral da Balduco. Compramos bolacha Oreo. Molho de tomate pra fazer os macarrões do Rafael. Compramos miojo, porque a gente adora miojo. Tem sabores diferentes, tem carne com tomate, frango com alho, legumes. Compramos essas sopas da Bono, porque nesse friozinho a gente gosta bastante, tá? De caldinho de feijão, milho com frango e peito de frango com queijo. Compramos queijo ralado pra colocar nos nossos macarrões da vida. Gostamos bastante. Compramos este palmito, gente, da marca Cristalina. Maionese Hellmann's. Tadinho, porque eu adoro. Compramos um pacotinho de feijão, gente. Pra vocês saberem, a gente cozinha apenas à noite. A gente já tem um tanto que tem aqui no estoque, então a gente só pegou pra repor mesmo, né? Marca Broca Legal. E o arroz Camil, também um pacotinho. Compramos esse pacotinho de Trident, que vai acabar rapidinho, mas... Desinfetante, gente, de lavanda dessa marca Liso Forme, que aliás, indicaram pra gente, né? E o cheiro é delicioso. Também compramos esse álcool, tá, gente? É da marca também da Macro. Também compramos esse Limpa Vidros. Esse limpador perfumado de lavanda. Dois cremes de leite da marca Miracanjuba. Shampoo e condicionador Seda. Sabonetes Palmo Olive. Detergentes. Gente, compramos detergente líquido da marca MK, tá bom? Que é de lá também. Vamos ver se é bom. Compramos esse cheirinho, né? Essa essência da Secar Sensações. Compramos o Pato. O Tênis Pé, pro Rafael não ter chulé, pra gente. Compramos também esse aerosol da Rexona. Não te abandona. Salgadinho de milho da marca MK. Chitos de requeijão, porque eu amo. Outro salgadinho no sabor queijo da MK. Outro de presunto. Essas torradinhas leves. Batata palha. Batata da MK. Outra batata. Outra batata de churrasco. Cebola e salsa. Também compramos pão de forma, tá? Tanto o integral quanto o tradicional da marca Biscotti. Claro que não podia faltar o meu Doritos. Nem o Ruffles Cebola e Salsa. E gente, tem uma notícia boa. Eu não vou mais tomar coca de semana. Porque eu fazia compra, eu comprava um pouquinho de latinha de coca. E agora eu troquei pelo suco. Suco de morango da marca Maguari. Comprei esse super toddy, porque eu amo toddy. Compramos também duas sardinhas, tá? Uma tradicional e outra com molho de tomate. Esse azeite Maria. Compramos também esse óleo de girassol. A gente comprou o de girassol porque falaram que o de soja não faz muito bem, né? Porque ele aumenta muito o colesterol. E falou que o de girassol é mais saudável, né? Não é tão saudável porque é óleo e vegetal ainda. Mas é melhor. Menos pior. Leite condensado e talaque. Duas latinhas de milho verde, também da marca lá do supermercado. Dois ketchup. Um picante e outro não. Da marca Salsarete. Mostarda da marca Salsarete. Molho barbecue da marca D'Ajuda. Particularmente eu não sou muito fã desse molho, não. É pra mim mesmo, por isso que eu peguei pequeno. Compramos quatro estratos de tomate, também da marca Salsarete. Aí galera, pra fazer o macarrão eu costumo colocar um, não desse, um menorzinho de estrato de tomate com um daquele de molho de tomate, molho pronto. Fica bom, fica mais ao suco. Mas se você fizer com esse só, o macarrão ele fica mais denso, fica gostoso também. Comprei, gente, esse chocolate em pó da marca MK, porque pretendo fazer chocolate quente. E se você ainda não viu o vídeo da receita do meu chocolate quente, vou deixar aí na descrição dos vídeos pra vocês. Toalhas de papel da marca Aro. Papel higiênico da marca Suleg. Gente, eu não resisti quando eu vi esse pão de alho recheado com queijo da marca Zinho. Aqui é verdura, né? Verdura é igual a todo lugar. É, gente, olha, nós compramos um pepino japonês. Apesar de ser japonês, né, é bem grandão, né? Não tem nada a ver, podia ser um pepino africano. Esse é potente. Esse podia ser chamado pepino africano, né? Pô, pepino japonês, aonde que é japonês isso aqui, pelo amor? Batata. Pão de batata. Cebola. Celobas. Tomates. Totemas. Limones. Monli. Gente, eu detesto geleia, mas eu acho que ele gosta um pouquinho. Olha só. Uma dica, galera, pra quem quer começar a engordar e fazer dieta pra engordar, quem não se preocupa muito com açúcar e essas coisas assim de não ter açúcar, geleia é uma boa opção pra você comer de manhã com torrada integral, viu? Porque a geleia tem bastante açúcar, açúcar que você vai precisar pro seu dia a dia, e a torrada integral tem proteína. Então, você pode até colocar uma fatia de queijo, um cream cheese, uma ricota, alguma coisa, é bem indicado, viu, geleia? Ela pode ser colocada na dieta. Fica a dica. Gagurte desnatado da marca Batavo. Também comprei, gente, esses danones aqui que eu gosto bastante, tá? Vem de morango e de coco. Compramos requeijão light da marca M&K também. Salame defumado da Perdigão. Bolinho de filé de tilápia da marca Copacol. Gente, nós gostamos muito de tilápia e pegamos esse bolinho para experimentar. Vamos ver se é bom. Nós compramos essa massa de pastel, que dá pra você fazer na sua casa, bem pequenininha e prática. Compramos vagens congeladas. Essas vagens são bem fininhas, gente, a gente gosta bastante. Compramos queijo mussarela da marca, lá do supermercado, Aro. E elas já vêm, gente, todas fatiadas. Olha só a praticidade, né? Muito bom. Também compramos, gente, brócolis congelado. Compramos posta de tilápia, porque a gente gosta muito. E aí a gente costuma empanar elas pra fazer. A gente comprou leite. É. A marca da irmã da Barbie. É, a filha da Barbie, eu acho. Eu costumo comprar esse leite, o leite semi-desnatado, tá? Uma caixinha de escoles. Tem que ter, né? E água com gases. Água com gases. De qual marca? Eleven. Eleven. Mas é bem doze, né? Não é onze. É, então. É, Eleven. Mas tá bom. Faz muito sentido, mas enfim. Gente, essas foram as nossas compras do mês aqui. A gente tá repondo, na verdade. E super rendeu a nossa compra. Nós compramos bastante coisa, como vocês puderam ver. Porque a gente fazia compra em outro mercado, né? É, em outro mercado. Também atacadista. E a gente achou que lá o preço tava bom. Mas a gente foi pra esse macro e percebeu que compensa mais. Normalmente atacadista vem um pouco mais barato, né? É. Ele é focado no cara que vai comprar pra vender. Mas quem vai comprar também, encontra bons preços. Então, compensa bastante compra em atacado. Aqui na nossa região tem bastante opção. É. A gente optou por conhecer esse mercado e a gente gostou muito. Nós fomos no macro ali de Campinas. E agora eu vou mostrar pra vocês quanto ficou o valor total da nossa compra. A gente tá aqui com o nosso super cupom. E o total da nossa compra ficou R$537,39. Então deixa o like. Ah, deixa o like, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Vem cá, amor. Tchau, gente. Um super beijo. E até a próxima. Tá com Deus. Tchau, tchau.